Fala galera, o Rossalplayer aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui jogando de Drill o novo filhote que saiu aqui no The Isle e tem um Dilophosaurus atacando ali, um Parasauro, eu recém cheguei aqui ó, eles estavam lutando um com o outro Deixa eu ver se eu... Ai caraca ele tá aqui Ai caraca, corre, 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 ele tá ali Será que ele conseguiu... Ah não, lá tá o Para Ali tá o Para, ali tá o Para, ali estão eles, tem um Para ali e o Dilolo ali ó Eu vou mostrar, aproveitar que ele ainda tá longe ali, eu vou ficar perto do Para e vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho do nosso Drill Ele tá tomando dano de fome, então a gente vai ter que ir em busca da comida aí Mas eu já vou deixar um comparativo aí com o Drill do... o Drill adulto né Mas a gente já pode ver algumas diferenças No caso a única diferença que eu notei aqui, pelo menos além da coloração que ele também puxa pro tom feminino né Ai, eles estão lutando ali ó O Drill, ele é bem magrinho comparado ao adulto O adulto já é bem mais robusto né, já é bem mais gordinho Mas beleza, esse é o único comparativo que eu tenho aí Pelo menos que eu achei né, deixa aí nos comentários o que vocês acharam Eita, o Dilolo tá tentando eliminar ali ó Eu não posso fazer nada, vou ter que deixar eles né Tem que fazer Agora o Para parece que desistiu Já era O Dilolo caçou o Para Pelo menos Pelo menos agora Talvez o Dilolo não me persiga, sei lá Eu tava bem aqui andando junto com o Para e o Dilolo apareceu Começou a atacar o Para, coitado Mas bom, vamos correr aqui Porque a gente já tá tomando dano de fome E eu preciso encontrar comida Eu sei que atrás de mim tem água Mas não tem comida em volta Então Infelizmente a gente não pode ficar lá Tem que correr em busca de alimento Vamos lá Vou por aqui Deixa eu ver Tem que por ali Acho que eu vou por aqui ó De repente a gente dá sorte de encontrar Aquela plantinha azul que é a plantinha do alimento Opa Eu tô ouvindo outro Drill Eu acho que é outro Drill Eu vou aproveitar e mostrar aqui um pouquinho dos sons também Enquanto o outro Drill tá vindo Lá vai Esse é o som De grito Que é o som 1, né O som de localização Esse é o de amizade Esse é o agressivo Esse é o socorro E esse é o F Bom Estão todos aí então Todos os gritinhos E a gente ainda está tomando dano de alimento Bora encontrar Bora encontrar Caraca Vai ser muito feio Se eu acabar morrendo de fome Nossa Jurava que aqui em volta tinha comida Mas parece que não Não dá pra se alimentar aqui das plantinhas? Não Correia Alimento Give me alimento Tinha que ter em todo lugar esse alimento Pô É Drill É comida É herbívoro Qualquer coisa Alimento Vamos lá Corre 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 Vai Drill Você consegue Aí deixa eu apertar F A gente já pode dar Grove Aqui ó Vou dar Pronto Agora a gente dá com o Drill adulto É Até posso mostrar um pouquinho mais do Drill adulto Ele tá com essa boquinha aberta aí Estilo meio que loucão E daqui a pouco ele vai crescendo Porque a gente já é 0,6 ainda Então jogamos um pouquinho aí com o Filhotinho O Drill E eu acabei evoluindo aqui justamente pra Conseguir sobreviver mais Ele tá jogando com o Filhotinho também Esse aqui é a fase juvenil dele no caso Aquela parte lá que ele tava jogando era A parte do Filhote Ali tem alimento Finalmente Conseguimos Aê Bora Corre Só espero que não Tenha nada perseguindo Aí ó Ó Vamos correr Aí comida Aê Finalmente Agora sim Pelo menos de fome A gente não vai tomar dano Quase finalizando aqui Falta bem pouquinho A gente agora vai precisar voltar Vamos ter que passar por aquele Dillo Porque é o único lugar que eu conheço Que tem água Então infelizmente A gente vai ter que passar por ele lá Já vou correr pra cá Pelo menos nosso alimento agora Tá praticamente 100% Tem alguma coisa pra cá Eu acho que é um Drill Drill Vem na minha direção Corre, corre Dá mais um grito aqui de amizade Ué Ué Já era? Deve ter morrido já Coitado Ficou gritando que nem eu agora Aí um dinossauro Conseguiu achar ele e já era Vamos por aqui Se eu não me engano Se eu não me engano é pra cá E de fato O Dilofossauro também tá pra cá Ele vai ter que desviar dele Pegar uma rota secundária Mas pelo menos não tem nada em volta É uma coisa boa Não tem nenhum carnívoro No caso Acho que é lá Beleza Vou deitar aqui Recuperar um pouquinho da estamina E já corre pra lá Não é muito bom ficar em um lugar aberto Mas se bem que Se a gente ficar A gente tem visão ampla De longe Então não é tão ruim assim Acho que eu vou indo devagar Assim mesmo Até chegar lá Consegui chegar aqui no laguinho É ali na frente Vamos lá Tive que gastar toda minha estamina Pra correr até aqui Mas não tem problema nenhum Acredito que não vai vir Nenhum predador Tomara Quer dizer Eu não sei né É tudo muito É tudo muito Como é que eu vou dizer Ataque surpresa Então não dá nem pra afirmar Mas O mapa é muito gigante Então Talvez o Dilofossauro Até já tenha saído aqui Que ele tava pra lá No caso né E agora a gente não vai mais Morrer de sede Pelo menos Deixa eu olhar em volta Tá tranquilo Ok É dali que ele tava Dali que ele Veio no caso Vamos ali dar uma olhadinha Ver se tem alguma coisa Tá vamos pra cá Corre 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 Vou dar um grito Aqui pra ver se outro Drill responde Tá Nenhum Drill respondeu Caraca Cheguei alguma coisa Esse tronquinho Cor de De Dilo Beleza Vou ficar deitado aqui Recuperando um pouquinho mais Galera Eu voltei secretamente aqui Onde o meu amigo Foi atacado pelo Dilo Lá tá o Dilo Aliás Comendo a carcaça dele Ele tá gritando Eu acho que ele não me viu Ele tá gritando pra mim Olha lá Ele tá bem ali Ele tá atacando alguma coisa Ele tá dando agressivo Vou deitar pra recuperar Estamina porque eu tô sem Agora a gente vai precisar Bastante Ele tá deitado lá Tem alguma coisa Que tá ameaçando ele Tô crescendo Enquanto isso Opa Ele tá correndo Ele atacou Ué Que isso Será que tem outro carnívoro Querendo roubar A carcaça dele Pode ser que sim Tá gritando amizade Caraca O que ele tá fazendo É que ele tá em posição De bot Ele tá olhando pra nós Ainda Eu não sei se ele tá me vendo Porque cara Eu tô muito escondido Sério Eu tô na sombra De uma árvore E ainda Tipo tem um relevo Aqui na frente Então é difícil Ele nos enxergar Mas eu acho Ele não tá olhando Pra nós De fato Agora eu tenho Bastia stamina Pra correr um tempão Mais que ele Pelo menos Ele tá agachado Lá ainda Bom Eu vou indo Vou passar bem de boa Aqui Ele tá agachado Olhando pra nós Ih caraca É um problema Vou me agachar também Ele tá no meio do mato Bom Aqui eu não tô vendo Nenhum carnívoro Ele tava Tipo dando agressivo Mordendo Eu acho Que ele não vai me atacar Porque ele tem a carcaça ali Então Não tem porquê Mas não dá pra confiar É óbvio Bom galera A gente vai ficando por aqui Então Espero que você tenha gostado Se divertido Por favor Deixe seu like Comentário E se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Grande abraço A todos vocês Tudo de bom Espero que você tenha gostado Desse drill O novo filhotinho Que tem no modo survival No modo survival Do The Isle E dizer Jurassic Park Mas bom Então é isso Muito obrigado Não se esqueça de deixar o seu like E principalmente ativa o sininho Pra receber as notificações Dos próximos vídeos Grande abraço Tudo de bom Até mais E tchau